Olá, bom dia! Estamos aqui para mais um estudo das nossas lições, aqui na natureza, contemplando aquilo que Deus nos deu, para podermos meditar também na sua palavra. E hoje, quarta-feira, nos vem falando sobre as lições aprendidas. Irmãos, que lições nós temos aprendidas da vida de Davi, né? E aqui fala, como Davi, através do caráter que havia desenvolvido, recebeu o apoio de todo Israel. Davi, ele... o texto... vamos ler os textos, que eu achei muito importante esse texto. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi e Hebron e falaram, dizendo, Eis aqui, teus ossos e a tua carne somos. E também Dante, sendo o saio ainda rei sobre nós, era tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. E assim, pois, todos os anciões da casa de Israel vieram ao rei Hebron, E o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor. E um giro a Davi rei sobre Israel. E da idade de trinta anos era Davi, quando começou a reinar. E quarenta anos reinou sobre Israel. Em Hebron reinou sobre Judá, sete anos e seis meses. E em Jerusalém, trinta e três anos, sobre todo Israel e Judá. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, pois o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Lucas nos diz assim o texto, Davi sabia que ele tinha sido ungido rei sobre Israel, tinha sido escolhido por Deus. Porém, ele não fez disso uma arma, uma exaltação para a sua vida. Ele poderia até falar, não, eu fui ungido rei e eu estou aqui para assumir o trono. Não, ele teve a humildade. E essa humildade da vida de Davi são lições para nós aprendermos. O texto diz assim, da Pena Inspirada. Patriarcas e Profetas. Pela providência de Deus, o caminho tinha sido aberto para Davi chegar ao trono. Ele não tinha ambição pessoal a gratificar, pois não havia buscado a honra que lhe era conferida. A firmeza, humildade e amor à justiça e decisão de caráter de Davi o qualificavam para cumprir os altos propósitos de Deus. Seu caráter religioso era sincero e fervente. Foi, enquanto Davi se manteve assim, fiel a Deus, possuindo essas características elevadas de caráter que o Senhor chamou de homem, segundo o coração de Deus. Irmãos, essa parte da vida de Davi é uma parte que eu acho muito importante. Como a pessoa pode, meus queridos, ser considerada perante o nosso grande Deus, o homem segundo o coração de Deus. E Davi, e Deus teve esse... Ele falou essas palavras, né? Sobre o rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Como Davi planejava reconhecer a supremacia de Deus? Aqui, então, fala que Davi juntou todos os escolhidos de Israel, Israel em número de 30 mil, e partiu dali e foi abalar de Judá para buscar ali a arca de Deus, meus irmãos. Davi foi ali buscar a arca, porque ele queria trazer a arca de Deus para junto dele, para perto de Deus, né? Para perto de onde ele morava. E aconteceu que quando eles foram buscar a arca, eles colocaram a arca de Deus sobre uns carros de boi. O que... E quando eles vinham vindo, quando eles foram passando por um local, vinha dois sacerdotes com eles que vinham conduzindo a arca, que se chamavam Uzá e Aiô, que eram os filhos de Abimeleque. E quando eles chegaram em certo lugar, o que aconteceu? A arca meio que tombou e Uzá foi e pôs a mão para segurar a arca. E ele foi morto naquele momento. E aquilo foi, assim, algo de muita tristeza para Davi, para todo o povo que estava ali. Mas, tudo isso aconteceu porque eles haviam descumprido uma ordem de Deus, que está relatada lá em número 5, 15, 4, 15, que diz Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coates virão para levá-lo. Mas o santuário não tocarão para que não morra. Este é o cargo dos filhos de Coates na tenda da congregação. Então, aqui, Deus tinha escolhido os filhos de Coates para carregar a arca. E aqui, a pena inspirada, patriarcas e profetas nos diz O destino de Uzá foi uma punição divina sobre a quebra de um dos mais claros mandamentos. Por meio de Moisés, o Senhor havia dado instruções especiais para o transporte da arca. Ao trazer a arca de Kiriath Jeraim, houve um desrespeito direto e indesculpável às instruções do Senhor. Sobre o Uzá repousava a maior culpa de presunção. A transgressão da lei de Deus havia diminuído seu centro de reverência e com o pecado não confessados, ele havia presumido tocar no símbolo da presença de Deus diante da proibição divina. Deus não pode aceitar nenhuma obediência parcial, nenhuma maneira negligente de tratar seus mandamentos. Na punição de Uzá, ele pretendia impressionar todo Israel com a importância de dar atenção detalhada aos seus requisitos. Assim, a morte daquele homem, levando o povo ao arrependimento, impediu a necessidade de executar um castigo sobre milhares de pessoas. Quando eu leio isso, eu fico pensando em nós. Será que nós temos a reverência devida, meus queridos irmãos, para com as coisas sagradas de Deus, para com a sua igreja, para com as suas coisas, para com a sua lei, para com os seus mandamentos? Será que nós temos a noção do que tudo isso traz para a nossa vida? Que isso seja de uma grande advertência para nós. Que possamos ter em mente que Deus não é um Deus que se brinca. E quando Ele pede de nós a perfeita obediência, quando Ele pede de nós para entregar o nosso coração, Ele não aceita a metade. Ele não aceita fazermos as coisas de certa forma que não seja aquilo que Ele pediu e a sua vontade. E que Deus possa nos abençoar para isso. Para fazer aquilo que Deus pede de nós em todas as nossas vidas. É esse o meu desejo. Amém.